Por que é que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que é que tanto nesta idade o espaço se perdeu? Por que é que Cristo não desceu lá no céu e o veneno só tem custos de mel? Por que é que a água não matou a sede de quem bebeu? Por que é que eu nasci assim e meu irmão assado? E beber o uísque e soda pra ficar animado? Por que o tempo deixa tudo pra trás e sempre que você consegue quer mais? Porque na hora do naufrágio cada um vai pro seu lado. Por que é que eu tenho uma caneta e não sei escrever? Por que é que eu faço a noite inteira sem nada para ler? Por que é que a mulher da vitrola sumiu e o anúncio do cinema caiu? Por que é que eu faço essas verduras sem ninguém para responder? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que é que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que é que Deus criou o homem e não se arrependeu? Por que é que a crise no futuro é fatal e é sempre que simboliza? Por que é que o mundo que é bonito está trancado no museu? Por que é que existem as canções que ninguém quer cantar? Por que é que sempre a solidão vem junto com o ar? Por que é que aquele que você quer também jogue sempre ao teu lado outro alguém? Por que é que eu gasto tempo sempre a sempre a perguntar? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que é que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Por que é que eu tenho caneta e não consigo escrever? Deportar